Quem mora no Nordeste já deve ter ouvido falar sobre a lenda da Kumade Florzinha. Então, apresento a vocês a sua verdadeira história. Reza a lenda que Kumade Florzinha é uma menina de longos cabelos e se esconde na mata pra proteger a natureza e os animais. E quem ousar entrar na mata pra machucar os animais, Kumade Florzinha usa o seu cipó como chicote e trança os cabelos, como se fosse uma lição por fazer aquilo. O surgimento da lenda. Tempos atrás, um filho de um fazendeiro ganhou de seu pai uma terra no sertão penambucano. Porém, por perto, existia uma tribo de índio. E como forma de ganhar a terra, foi oferecido a filha do índio como forma de pagamento. Continuando na parte 2.